Quando você voltou aí do seu período fora do Brasil, você juntou um grupo também para ensinar inglês, ensinou inglês ao pessoal da igreja, todo mundo sabia cantar inglês na igreja, me conta sobre isso. Todo mundo sabia. Phil Collins, you will be in my heart. Sabe a música do Tarzan? Porque eu sou a pessoa mais sã do mundo. Mas foi também como propósito, porque eu sou catequista de Crisma há mais de 23 anos. Então, mais uma vez, eu volto em pessoas. Eu sou vicentina, que é um ministério que leva cestas básicas nas favelas há mais de oito anos. Então, eu tento me conectar com as pessoas para não perder o pé do chão. Porque o mundo, eu vivo nele. Então, facilmente, ele te traz tantas oportunidades, ele te traz tantas vieses para você não se perder. Então, o tempo todo, eu tenho que estar prestando atenção no próximo. O tempo todo, eu tenho que estar educando o próximo. O tempo todo, eu tenho que estar educando o próximo.